Eu gosto do Homem-Formiga Tá, eu sei, a princípio é um herói meio nada a ver, né Mas eu gosto, assim, por exemplo O Hank Pym tem um dilema legal, né Ele é o cara que criou o Tron Nossa, ele se culpa por ter criado uma máquina Que já quase destruiu o planeta um milhão de vezes O Scott Lang é bacana também, né Tem aquele drama dele, ele é um ex-presidiário Ele tem uma filha, ele não consegue fazer nada direito Mas eu tenho meio que uma tendência de gostar de heróis fracassados Tipo o Homem-Animal, sabe, do Morrison Eu gosto muito porque, cara, ele é gente como a gente Então vocês não tem noção da minha felicidade Quando eu encontro um gibizinho desses aqui nas bancas E acho legal, sabe, de um personagem que eu gosto A Marvel lançou essa fase do Homem-Formiga lá nos Estados Unidos Em janeiro de 2015 Então, obviamente, o plano era já promover o personagem Porque o filme estreou no meio do ano e tudo Eles colocaram como roteirista o Nick Spencer Que, por exemplo, está escrevendo o Capitão América atualmente Naquela polêmica fase do Caveira Vermelha Do Rei Hydra, etc E a arte do Ramon Rosana Na trama, o Scott Lang, ele está aos poucos Tentando se afastar da vida de heroísmo E de combater supervilões, etc Para cuidar da sua filha Sim, ele quer reconquistar o amor de sua linda filhinha Cassie Então, para isso, ele está tentando conseguir um emprego decente Ele vai abrir uma empresa de segurança Porque, sim, ele é um ex-presidiário Ele era um ladrão Tudo a ver uma empresa de segurança Cara, que gibizinho divertido Ah, não é aquele quadrinho que vai te fazer chorar de tanto rio Ah, sabe, olhar assim Ah, tá, muito bom Não, não, vai ser legal, vai te animar Ele tem a mesma pegada do filme do Homem-Formiga Ele tem os personagens coadjuvantes toscos também, né Não chega a ter aquele amigo latino do Scott Lang no filme Mas aqui tem, por exemplo, o Homem-Urso O Homem-Formiga vai lá, ele abre a empresa dele E contrata o Homem-Urso para trabalhar, cara É muito engraçado É legal de ver, assim, que o Nick Spencer, né O roteirista, ele é um cara que Ou ele pesquisou muito Ou ele gosta muito do Homem-Formiga, assim Porque o tempo todo ele está trazendo vilões das antigas Aqueles vilões toscos Ou ele traz uns acontecimentos do passado Do Homem-Formiga Dá para ver que o cara manja da cronologia do personagem Ele dá mais ou menos uma revisitada Na origem do Scott Lang, né Quando ele acabou ganhando uniforme e tudo Mas o principal do quadrinho É o fato do Nick Spencer apresentar um Scott Lang Que é um fracassado, sabe E o fato dele saber que ele é um fracassado É muito engraçado, cara As pessoas, os personagens coadjuvantes do Gibi Passam na rua, apontam para o Scott Lang e dizem Ah, cara, tu é um herói inexpressivo Tu é um ninguém, sabe A maioria das pessoas só respeita ele, assim Minimamente porque ele já foi um Vingador Mas ninguém leva ele muito a sério Aí ele faz piada dele mesmo Ele se zoa É demais Inclusive o Nick Spencer Ele falou que esse aspecto de ser um Gibi cômico É para aproximar o personagem do mundo real, né A ideia dele é seguir uma pegada meio do demolidor do Mark Waid Ou do Gavião Arqueiro do Matt Fraction, né Um personagem mais pé no chão Mais centrado no mundo real mesmo Enfim, é um Gibizinho divertido Tem umas sacadas muito boas Por exemplo, quando Scott Lang enfrenta o treinador É muito engraçado, assim Ele zoa o arquétipo do super-herói de um jeito muito bom Depois lá no final do Gibi tem mais uma sacada envolvendo heróis aposentados Ah, e sem contar que esse Gibizinho aqui Ele é o primeiro que a Panini publica relacionado às guerras secretas Sob certo aspecto Porque ele aqui dentro, né Além da série mensal regular do Homem-Formiga Tem o Ant-Man Last Days, né Que são os últimos dias do Homem-Formiga Que é basicamente uma série que a Marvel lançou Pré-Guerras Secretas Mostrando os últimos dias dos personagens Procura ler Eu acho que vai gostar, assim, sabe O Scott Lang é legal porque ele é um super-herói Mas ao mesmo tempo ele não tem problemas de fazer alguma coisa de errado, sabe Então é legal, ele é meio imprevisível É isso, eu quero dizer que a tua companhia foi um prazer Eu fico no link dos últimos vídeos aqui do canal Um abraço, tá, cara Comenta aí se você já leu esse Gibi do Homem-Formiga O que que tu achou Eu vi que ele tem bons reviews lá fora, assim, né O pessoal elogia Não é um nossa, hiper-aclamado Mas é bem elogiado, tá Tchau